Começando uma pescaria diferente, galera. Olha aí, o gado. Agora a gente vai atravessar o gado. Estamos juntos e misturados. Chegamos na pesqueira. O nível do rio está só o luxo. Hoje eu vou mandar o alô, galera. O pessoal vai vendo a paisagem aí e eu vou mandar o alô caminhando. A Débora lá, toda equipada, parecendo aquelas pescadoras do Fiche TV. Quero mandar o alô aí para a tia Andressa. Ela não é minha tia não, mas aí é a tia da Débora. Aí chama ela de tia Andressa. Ela assiste nossos vídeos, dá o like, ela comenta no Instagram. Ela compartilha, ela faz tudo lá. Ela acompanha o canal mesmo até falar chega. E lá na igreja ela comenta ainda como é que foi a pescaria e tudo. Ela é uma acompanhante do canal fiel. Quero mandar um alô para ela aí, Andressa. Você vai ver esse vídeo aí. Eu prometi para ela que ia mandar um alô. Ela, ah, estou mandando alô para todo mundo. É o que estou falando lá, comentando e tudo. Um alôzão aí, Andressa. Muito obrigado aí. Compartilha esse vídeo aí para nós. Galera. Um alô para o Alisson Cabeção, meu amigão. Um alô para o Eduardo também. Eduardo me cobrando um alô. Estou com raiva dele, galera. Mas ele é daquele tipo de gente que a gente não consegue ficar com raiva dele não. Sem falar com ele não. O bicho é desgramado. Tudo dele era brincadeira. E aí estamos juntos e misturados. E vocês... Oi? Um alô para o Carlinho. Um alô para o Carlinho, a Débora está lembrando aqui. Vou mandar um alô para todo mundo, galera. Daqui a pouco nós chegamos no pesqueiro. Tico na areia, Débora. Tico na areia. Tico na areia, Débora. Tico na areia. Que tal? Vou tirar aqui do anzol aqui e já chamo vocês aí na catranca. E aí o que top e vai para vida o show de bola a pintura desse peixe o peixe é muito bonito e aí E aí E aí é para vida segurida e aí e aí é o que é o que eu achei E não é piranha não Você é louco, se for piranha é muito grande Vai embora não é que eu quero te ver Olha Ae Debra, um tucunaré É Debra, que não cresce mais É uma piranha Foi uma pacu Cuidado de peixe forte é esse Ae galera Você é louco menino Olha o tamanho dessa piranha Meu Deus do céu Ae não tem azar que aguenta não Uma piranha desse tamanho Ae galera Tamanho da moleca Ae Você é louco menino É para a vida Bora Tô na aré Ae galera Vou pegar nas mães que senão vai embora Tô com o naré galera Ae Vai embora não meu filho Vai embora não que a galera quer te ver A galera quer te ver Vem 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 e ele tá pequenininho e ele não resolveu soltar a Débora disse né boa salta e bota a perda a vida, que tal, não tem, valeu piranha bruta, escapou escapa toda hora galera cheguei, que grande mano, essa vai brigar até falar chega pra chegar aqui e ela vai querer comer minha isca, não vai comer minha isca não é feliz, pode vir pra cá pesado, ó é, bronstrum não vem não galera, ó égua quase um quilo uma piranha dessa aqui, se for piranha né tá muito pra cara de piranha olha o tamanho da monstro eu vou pelas costas, eu acho que a gente tá braba desse jeito olha olha ah esse bicho tá braba desse jeito, ó vem cá, vem cá olha você é louco cachoeira, você é louco você é louco não solta mais nunca, só seu querer pegar com alicate pegar com alicate que ele tá perigoso isso aqui ó vou parar o dedo do cara aqui, de graça olha aí galera é é um jacundar não cresce mais pelo olho, coitado acho que ele tava brabo tá filmando aqui me dá esse alicate aí me dá esse alicate aí por favor esse aqui é o jacundar que a gente chama aqui é tem outro nome também aí não sei se é Mariana Joana, uma coisa assim olha o tanto que é bonito esse peixe solta um peixe ai, o tucunareca não cresce mais dela olha galera tamanho do moleque cansa ele nas mãos olha o tamanhozão não precisa agonia não não precisa agonia não não precisa agonia não galera olha o tamanhozão galera não precisa agonia não não precisa pressa pra tirar aí não que nós vamos levar pra assar né Debra e aí e aí e aí e aí e aí Não dá a boca dele, dá a boca do lado de cá, debaixo Segura Olha lá, olha lá, olha o outro bate no outro Não dá pra jogar agora não, Debra O alicate Não soltava não Aí Você é a Debrona, menina Que tal, Debra? Cheguei mais pra casa Pois é, família, tirar aqui Aí, galera Aí, nós soltou, soltou os pequenos, ó Veio o grande pra nós assar Esse aqui, galera, nós vamos levar pra casa, beleza? Os pequenos que nós pegar, nós vamos soltar Tamo junto Tchau Tchau Tchau